Tantas frases eu roubei de canções pra nós Muitos versos nos mostraram só as Nosso destino se fez de sons E entre mais eu descobri As roupas que eu te dei Verdades que ocultei Palavras que eu sempre quis dizer Pra você Tantas letras mostraram quem é você Pra mim Quantos versos se tornaram nós Nosso mundo se uniu em tons E a história se escreveu Com as frases que inventei Pelas noites que esperei Palavras que eu sempre quis dizer Desculpas que criei Rabiscos que deixei Palavras que eu sempre quis ouvir Quem vai dizer Quem vai dizer Quem vai dizer Tantas letras mostrando quem é você Pra mim E quantos versos se tornaram nós Nosso mundo se uniu em tons E a história se escreveu Com as frases que inventei Pelas noites que esperei Pelas noites que esperei Palavras que eu sempre quis dizer Palavras que eu sempre quis dizer Desculpas que criei Quem vai dizer? Quem vai dizer? Quem vai dizer?